Mas é claro que tem um desgaste e é claro que diante do desgaste os adversários querem desgastar muito mais. Não há... Olha, é... Agradável... Nada com a... Eu não tenho certeza sobre as qualidades do sujeito para ser ministro do meio ambiente. Mas a escolha de um ministro é prerrogativa do presidente da república. E há critérios claros, objetivos, para que a indicação de um ministro seja proibida, seja interditada, seja obstruída. Ter uma condenação dessa natureza não está entre elas. Ter uma condenação trabalhista, como era o caso da Cristiane Brasil, não está entre elas. Isso é ativismo judicial, é interferência na administração pública. Isso está se tornando moda no Brasil, isso é uma doença. Isso é ruim. Isso é botar ideologia à frente das questões objetivas. Leiam a lei. Está exagerado isso. Eu repito, eu não conheço as qualidades do Salles para essa função. Faço muitas críticas a ele. Fiz críticas ao modo como fez sua campanha, deputado federal. Mas é uma escolha do presidente. Está sendo minada, obviamente. Isso sem falar, tratando dessas ações populares, isso sem falar na condenação por improbidade administrativa, que eu já denunciei aqui com frequência. Isso é uma indústria. Se você é homem público, se você tem um cargo público, seja honesto e terá uma ação de improbidade contra si. Não importa. Porque tudo, segundo a lei de improbidade, tudo é motivo para que isso assim aconteça. É ruim. Precisamos qualificar a administração pública. Qualificar aqueles que estão na administração pública. Para isso, é preciso atrair as pessoas. Quem, honrado, vai querer entrar num troço desse sabendo que vai ter dor de cabeça sem parar? É uma loucura isso.